Os amores, tudo bem? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vim mostrar pra vocês aqui o trevo que nasce no meio do jardim, tá vendo? O trevo de três folhas. Muitas vezes, em jardim, ele se torna praga, tá? Quando é de excesso, tá bom? Então, eu tô mostrando aqui pra você, ó, que o trevo, ele tem as suas raízes aqui, que é suculenta. E muitas vezes, quando você puxa ele, né? Quando você puxa as folhas, né? Assim. Tudo isso aqui fica debaixo da terra, tá vendo? Tudo isso aqui fica debaixo da terra. Aí, eles vão brotar novos brotos, novas mudas, entendeu? Então, pra você tirar tudo ele, você tem que primeiro cava profundamente até chegar às raízes, tá? Pra você tirar com raiz e tudo, tá? Aqui mesmo, olha, isso aqui tudo são trevos, tá vendo? Tudo trevos, tá? Que tá no meio das minhas plantas aqui. E eu tô tirando elas, tá? Tô tirando elas com raízes e tudo, para que a gente podemos evitar a contaminação, e se elas tramaixem no seu jardim, na sua plantação. Então, você vai usar aquele arrancador de ervas daninhas, que ele tem, ele é tipo um pé de cabra, né? Assim, um pézinho de cabra. Você joga ela até embaixo e traz ele com raiz e tudo. Não puxe com a mão, porque você vai só fortalecer ele, tá bom? Então, isso aqui é o trevo, tá de três folhas, né? Que é nascido no meio do nosso jardim. Tá vendo aí, ó? O trevo que é nascido no nosso jardim. Então, como você tirar a praga do trevo, dos trevos que se tornam a praga do seu jardim? É dessa forma aqui que eu tô mostrando pra você, tudo bem? Você tira ele conforme tem que ser tirado, porque senão ele vai multiplicar cada brotinho desse aqui, ó. É uma muda que vai brotar, ó. E as raízes vão se multiplicando cada dia mais, tá bom? Então, eu tenho pra você um forte abraço. Fique com Deus e que Deus abençoe você grandiosamente. Assim, é quando a gente começa a fazer as coisas erradas. Nós vemos as coisas erradas, vai fazendo, vai fazendo. Se tornam como as raízes do trevo, da praga daninha. Ela vai só se multiplicando sobre as nossas vidas. E quando você pensar que não, já tomou. É um câncer que entra na vida do ser humano e que ele vai se alastrando. Quando você pensa que não, se alastra, então, tudo tem que arrancar do começo, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe grandiosamente.